Olá pessoal, o que é o nascituro? O nascituro é o ente concebido, porém não implementado. No sistema brasileiro, nós temos uma previsão legal específica que fala que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, mas se ressalva os direitos do nascituro desde a concepção. Isso significa que, do ponto de vista do direito positivo, foi adotada a teoria natalista, mas há algum tipo de homenagem a teorias conceptualistas, como há, por exemplo, na questão da ressalva dos direitos sucessórios do nascituro, ou a própria noção dos alimentos gravídicos, ou mais recentemente, a possibilidade de reparação por dano moral ao nascituro, ao bebê que ainda está por nascimento. Legenda Adriana Zanotto